Para quem não conhece Aaron Pico, o rapaz que foi nocauteado na luta co-principal do Bellator 214 do último sábado pelo Henry Corrales, deixe-me apresentá-lo. Seu principal background é o wrestling estilo livre, ele foi campeão mundial cadete, que é um campeonato para jovens de 16 a 17 anos e vice-campeão mundial júnior, que é de 18 até 20. Pico foi o primeiro atleta nos últimos 40 anos a chegar a uma seletiva olímpica americana com menos de 20. E nessa seletiva ele bateu dois campeões da primeira divisão da NCAA, que é o filé mignon do circuito universitário de wrestling americano, chegou na final e perdeu para outro campeão da primeira divisão da NCAA sem sequer ter pisado numa universidade americana. Então foi por muito pouco que ele não chegou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E o grande detalhe é que o wrestling não foi a sua primeira paixão, ele começou a treinar boxe e com 12 anos foi campeão júnior do Golden Globes, que é o maior torneio amador de boxe dos Estados Unidos. E durante todo esse tempo treinou o boxe paralelamente, inclusive com o Freddie Roach, o treinador de Manny Pacquiao. Ou seja, Aaron Pico sempre foi um fenômeno, um prodígio dos esportes de combate. Nos últimos anos, quando decidiu que não ia seguir carreira no wrestling e ia se dedicar ao MMA, escolheu a American Kickboxing Academy, o similar de Habib Nurmagomedov, Luke Hockold, Daniel Cormier e Caim Velasquez e foi chamado por Javier Mendes, líder da equipe, como a maior promessa da história do esporte. Em 2014, três anos antes de estrear pelo Bellator, já tinha contrato assinado com a empresa. Foi inclusive o primeiro contrato desse tipo, futuro da história do MMA. Então o Scott Coker garantiu um salário mensal para ele por três anos só para garantir que quando ele quisesse migrar para o MMA, ele o faria no Bellator. Perdê-lo para um concorrente, aliás, foi um grande baque para o UFC. E o Lourenço Fertitta, ex-dono, já disse em entrevista que o programa de desenvolvimento de atletas começou por causa de perder o Aaron Pico. Então o UFC hoje em dia, por exemplo, tem assinado o Bilial Makov, peso pesado russo, wrestler olímpico, campeão mundial, para quando ele quiser estrear no MMA, fazer pelo UFC. Pico hoje tem 22 anos, compete na categoria até 66kg, fez seis lutas de MMA em pouco mais de um ano e meio e nunca passou do primeiro round. Nocauteou quatro e foi nocauteado em duas. A última delas, como eu disse, no sábado pelo Henry Corrales. Esse foi o primeiro come-evento dele e a estima de Scott Coker por pico é tão alta que se ele tivesse vencido o Henry Corrales, ele receberia o Tyrell Shot da categoria do peso pena, né, contra o Patrício Pitbull. Abre aspas, no wrestling ele sempre marchou para cima dos adversários, sem se importar em levar pontos. Sempre foi muito ofensivo. Ele não pode lutar MMA como luta wrestling. A conversão não dá certo, disse Michael Chiesa, meio médio do UFC, em seu Twitter. Muita gente tá dizendo aí que o Aaron Pico tem queixo de vidro, que não vai dar certo no MMA por causa disso, que toca nele e ele cai, mas eu acho que a linha de raciocínio do Michael Chiesa é a mais certa. Ele tá sendo apanhado em momentos sem nenhuma linha de defesa, porque ele se compromete a atacar 100%. E queixo não é milagre. Pode ser o John Lineker, pode ser o super-homem. Se certo tipo de golpe pegar limpo, qualquer um cai. Existe aquela velha frase do basquete, que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Aaron Pico não é um cara temperado, ele é só ofensa. Às vezes é uma confiança tão grande de ser muito bom, um estado de espírito, um mindset de se julgar tão superior e ignorar a capacidade do adversário em contra-atacá-lo que fornece esse tipo de situação. Eu sempre digo que elogio corrói mais do que crítica. Você passa a vida inteira escutando que você é um fenômeno, que você é foda, que você é o melhor, que ninguém pode te tocar, que você acredita que vira uma espécie de super-homem e tira o pé no chão, perde o contato com a realidade. O MMA, como a gente sabe, é um esporte extremamente cruel. O Henry Corales tava semi-nocauteado, tinha levado um knockdown, tava quase morto, mas tem um coração, tem a mão pesada e o Pico sofreu. Abre aspas, cara, como esse esporte é cruel. Odeio ver um garoto de 22 anos ser acertado dessa forma. Espero que ele tire o tempo necessário pro cérebro dele descansar, disse Ed Alvarez, hoje peso leve do One FC. Então, se continuar com esse aproveitamento nessa batida de brutaliza 2 ou 3, mas acaba nocauteado, Aron Pico não só não vai ser a grande estrela do MMA que todo mundo esperava que ele fosse, como ele nem vai ter uma carreira longa. Ser nocauteado brutalmente duas vezes em um ano e meio assim, cobra um preço. É claro que ele é fora da curva, um talento todo especial, pode vir a ser um grande campeão do MMA, mas ele precisa, o mais cedo possível, aprender com essas lições, com esses dois baques. Por que não usar o seu wrestling com o decorado, botar pra baixo, tentar finalizar, de repente esfriar uma luta, bate e sai. Quando machucar o adversário, escolhe o melhor momento de entrar, não sai que nem um maluco. Talvez isso venha com a maturidade, com mais tempo no esporte. Agora, se isso for a natureza dele, ele não conseguir se desvencilhar dela, aí o Aron Pico pode também vir a ser um grande flop. Eu ainda confio nele, acho que ele vai melhorar estrategicamente, vai virar um lutador de MMA mais cerebral e a gente pode esperar um bom futuro do Pico. Mas vocês, o que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Essa semana não tem podcast, mas semana que vem vai ter pra analisar o UFC Fortaleza. Nessa terça vai ter uma resenha sobre as principais lutas desse card também. Então, fiquem aqui conosco no sexto round. Um grande abraço a todos e até a próxima.